Você sabe que uma ilustração ou uma parábola nem sempre é sobre fatos reais, porque o objetivo de uma ilustração ou de uma parábola é passar o ensinamento, uma verdade. Por exemplo, quando você lê no livro de Juízes, capítulo 9, a parábola de Jotão, onde as árvores conversam com a oliveira, com a figueira e com a videira, é lógico que árvore não fala, mas ali naquela parábola as árvores conversam, porque ia se passar uma profecia. Então, escute essa ilustração, que não é sobre um fato real, mas que pretende passar para você um ensinamento. Escute só. Moisés, Jesus Cristo e um velho estavam num gramado verde lindo que parecia um tapete, onde também havia um belíssimo lago de águas tranquilas, e os três estavam jogando golfe. Sabe como que é o golfe? É aquele jogo onde a pessoa bate com um taco, tentando encaixar a bolinha numa casinha, num buraquinho no chão, no gramado. Pois bem, então Moisés foi dar a sua tacada, mas ao invés de usar um taco, ele pegou o seu poderoso cachado, fez pontaria na bolinha, mirou bem na direção do buraco e deu aquela pancada fortíssima. E a bolinha voou com uma rapidez, mas ao invés de cair no buraco, a bolinha caiu dentro do lago. Aí Moisés não se deu por vencido nem por derrotado. Pegou o seu poderoso cajado, foi até a margem do lago, ergueu os braços para o alto, feriu as águas do lago com o seu cajado, e as águas do lago se abriram. Aí lá estava, no fundo do lago, a bolinha de golfe. Então Moisés foi, fez pontaria mais uma vez, e bateu com o seu cajado, e a bolinha agora foi perfeita na direção do buraco e encaixou dentro da casinha. Ponto para Moisés. Um recorde universal de jogada de golfe. Jesus Cristo olhou para Moisés e disse, Muito bem, agora é minha vez. Aí o Senhor Jesus pegou o seu taco, fez aquela ensaiada de dar uma pancada na bolinha, olhou bem na direção de onde estava a casinha, o buraco, e bateu. Mas a bolinha, ao invés de ir na direção da casinha, passou o alvo e caiu também no lago. Mas na hora que ela ia afundar na água, veio uma vitória régea e abriu a sua folha e apoiou a bolinha de golfe, que ficou ali, parada, estacionada, na folha da vitória régea. Jesus Cristo não teve dúvida nenhuma. Foi andando na direção do lago e quando chegou na margem, começou a andar por cima das águas e foi caminhando sobre as águas até a vitória régea, pegou o seu taco, ensaiou a batida e deu aquele golpe na bolinha, que agora voou e fez uma parábola perfeita no ar e plop! Caiu exatamente no buraco, ponto para o Senhor Jesus e Moisés disse, que maravilha! Estamos empatados! Aí, foi a vez daquele velhinho que estava lá. E o velhinho não pegou taco, não pegou cajado, pegou um pedaço de pau que estava ali do lado e bateu na direção oposta da casinha. Bateu de qualquer jeito, sem fazer pontaria. A bolinha subiu, bateu num telhado, foi pipocando, aí caiu no gramado. Um cachorrinho pegou aquela bolinha na boca e saiu correndo. Quando o cachorrinho foi atravessar a rua, um carro quase o atropelou e buzinou, o cachorro soltou a bolinha que bateu no para-choque do carro e pegou velocidade, foi naquela ladeira e a bolinha foi correndo pela ladeira e foi pipocando, pipocando, pipocando até que caiu na toca de um sapo. O sapo viu a bolinha e engoliu a bolinha. Mas aí uma águia apareceu e pegou aquele sapo nas suas garras e saiu voando com aquele sapo. E o sapo ficou muito enjoado, sabendo que seria uma refeição da águia e vomitou a bolinha lá do alto. E a bolinha foi caindo de lá de cima, caindo, caindo, caindo. E plofite, exatamente no buraco, exatamente na casinha. aí Moisés virou para o Senhor Jesus e disse Senhor Jesus, me desculpe, mas não dá para competir com seu pai. Não vou mais jogar golfe com seu pai. É covardia. E eu estou te contando essa história, que não é um fato real, lógico que não, mas é para você memorizar este ensinamento. que Deus é supremo como a fonte. Que Moisés é o profeta de Deus, que nos passou o legado do Antigo Testamento. E que Jesus Cristo é o seu filho e que, apesar de Jesus e Deus serem a mesma pessoa, Jesus Cristo sempre fez questão de honrar o pai e fazer tudo o que lhe agrada. É notável aquele dia em que chegaram para Jesus e disseram Bom Mestre! E Jesus disse Por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão o pai. Então Jesus Cristo, apesar de Ele ser Deus, Ele quer glorificar o pai. Na sua última oração aqui na terra, na noite de quinta-feira, Ele orou dizendo Pai, eu te glorifiquei aqui na terra, agora glorifica-me também com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então o pai é supremo como criador, como idealizador. O pai é aquele que tem o controle de todas as coisas e ainda que você não compreenda como é que Deus pode controlar todas as coisas, eu quero ler para você e garantir que Deus está no controle de tudo. No livro de Eclesiastes no capítulo 11 versículo 5 nós lemos o seguinte Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Saiba disso, Deus tem o controle sobre todas as coisas e entregou ao seu filho Jesus este controle mundial, universal, esse controle completo tanto no mundo espiritual como no mundo físico, tanto no mundo angelical como no mundo humano e até no mundo dos mortos. Jesus Cristo possui o controle de todas as coisas e ainda que você pense que tudo está dando errado na tua vida se você entregar o controle de todas as coisas nas mãos de Deus e confiar em Jesus Cristo que tem o controle de tudo você pode ter certeza que mesmo que pareça que tudo está dando errado no final vai dar tudo certo e profite ponto para Deus ponto para Jesus Cristo e quem vai colher o benefício desta perfeição desta exatidão que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus quem vai colher este benefício é você mesmo é você mesma por isso pegue agora todos os teus problemas e tudo que está dando errado na tua vida entregue nas mãos de Deus confie nele e ele tudo fará em nome de Jesus